Sim, a minha mãe batou velha? Sim? Sim, a minha mãe não, batou velha? Eu não vou dar um pau em tu, vai? Sim, a minha mãe não? Mãe, eu... Eu sim, mô velho, eu sim, porque eu tenho medo de mais, tenho medo não, tenho de mal naus, e o meu irmão é que ela derrubada, 5 mesmo. Tá pegando o homem nele, não é, velho? Botar no fogo, botar no fogo, é o que é? Oxi, que onda! Eu tiro onda nele, tiro onda nele. Olha isso aí, velho. Tem que os piacos primeiro é o homem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!